Olá pessoal, nós chegamos à milésima gravação da música Certeza de Raiz, contando a história dela desde a década de 20 até agora, só praticamente 100 anos, dando uma média de 10 músicas por ano. Então, a ideia é a seguinte, é falar tudo sobre a música Certeza de Raiz, as melhores, porque são milhões de músicas, mas nós escolhemos mil músicas que mais destacaram em todos os anos. E outra coisa, a ideia não é imitar nenhuma dupla, não. É cantar praticamente no mesmo tom, se puder, para não sair muito fora, porque a gente não pode também ficar inventando, já que a música já tem a sua característica, o seu ritmo, o seu som. Então, a ideia da gente é praticamente relembrar as músicas e muitas duplas famosas que tiveram na década de 60, mesmo na década de 50, algumas duplas que se destacaram na década de 70, 80, mesmo atualmente também, tá? Então, nós chegamos à milésima gravação, são mil músicas. Essas músicas estão todas no meu canal, né? Basta entrar lá e clicar, Val Santos Foto, que vocês vão ver todas essas músicas. E agora, nessa milésima gravação, eu vou cantar uma música chamada Estrada, do Chidãozinho Chororó, que também canta num tom muito alto. A ideia não é imitar ele, é apenas fazer a minha interpretação, tá? E a primeira música que eu cantei, chamada Porta Fechada. Aí eu abri a porta e hoje estamos contando a história e eu gravei a última música como Estrada, do Chidãozinho Chororó. Valeu? Entra no meu canal e dá um joinha pra ajudar a gente. Olá, pessoal! Essa música é Estrada, de Chidãozinho Chororó. Um grande sucesso de 1985. A música é Estrada, de Chidãozinho Chororó. Estrada, de Chidãozinho Chororó. Estrada, de Chidãozinho Chororó. Estrada, de Chidãozinho Chororor. Estrada, que me viu feliz, com ela ao meu lado. Estrada, de Chidãozinho Chororor. Estrada, de Chidãozinho Chororor. Estrada, de Chidãozinho Chororor. Eu voltei para esse recanto de amor e carinho Nos lugares onde sorri com ela, hoje choro sozinho Ó árvore que sustenta a cabeça deste sofredor Ó fonte, faça voltar também o meu grande amor Eu voltei, quem sabe se aqui ela voltará pra mim Matar esta saudade, ou trazer felicidade, ou marcar o meu fim Eu voltei para esse recanto de amor e carinho Nos lugares onde sorri com ela, hoje choro sozinho Ó árvore que sustenta a cabeça deste sofredor Ó fonte, faça voltar também o meu grande amor Eu voltei, quem sabe aqui ela voltará pra mim Matar esta saudade, ou trazer felicidade, ou marcar o meu fim Matar esta saudade, ou trazer felicidade, ou marcar o meu fim